O Ministério da Defesa informou nesta terça-feira, 30 de março, que todos os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica serão substituídos. A decisão foi comunicada, segundo a pasta, durante a reunião dos três oficiais com o novo ministro, Walter Braga Neto. O encontro dos oficiais com Braga Neto foi marcado após o presidente Jair Bolsonaro demitir o ministro Azevedo e Silva do Ministério da Defesa, na última segunda-feira, 30 de março. O agora ex-ministro foi contrário a um alinhamento político das Forças Armadas com o governo. A reunião dos comandantes das Forças Armadas, na manhã desta terça-feira, teve momentos de tensão. O Estadão apurou que o mais exaltado no encontro foi o almirante Ilques Barbosa, da Marinha, com reações que beiraram a insubordinação, conforme relatos de presentes. Além do comandante da Marinha, o do Exército, general Edson Leal Pujol, e o da Aeronáutica Moretti e Bermudes, colocaram seus cargos à disposição.